Vai ser realizado neste sábado em Coronel Fabriciano, o dia D da campanha nacional de vacinação contra a gripe. As doses serão aplicadas de meio-dia às cinco da tarde nas unidades básicas de saúde. A Gisele Ferreira tem mais detalhes pra gente. Pra quem será essa imunização aí, Gisele? Nico, o dia D da campanha de vacinação contra a gripe vai ser para todos os públicos, principalmente pra o público prioritário, que são aí crianças, idosos, todas aquelas pessoas que estão incluídas aí no grupo prioritário. Mas quem quiser atualizar o cartão de vacina pode procurar os postos de saúde em Coronel Fabriciano neste sábado de meio-dia às cinco da tarde. A campanha de vacinação contra a gripe começou oficialmente no dia 22 de março e vai até o dia 31. E as prefeituras geralmente realizam o dia D na tentativa de conseguir abranger e ter aí o maior número de pessoas imunizadas. Olha só, pra se ter uma ideia, até o momento, 4.100 doses da vacina contra a gripe foram aplicadas em Coronel Fabriciano. Porém, o público total desta campanha é de 41 mil pessoas, Nico. A previsão e a meta também da Secretaria de Saúde de Coronel Fabriciano é que 95% deste público seja vacinado. Então, só lembrando, Nico, neste sábado de meio-dia às cinco da tarde, todas as unidades de saúde de Coronel Fabriciano estarão abertas para aplicação da vacina contra a gripe. Volto com você, Nico. Tchau, tchau.